O que é a primeira skin? É a primeira skin que tem... Que eu vejo que você compra, vem a skin A asa e o rastro Eu não sabia, eu nunca tinha visto isso Skin que vem com rastro, tá ligado? Rastro negro aí da morte Maneiro Pelo menos a gente ganha mais coisa Pelo V-Buck gasto, tá ligado? Todo lugar que eu tô pensando em ir Já tem um milhão de pessoas, que isso, mano Vou aqui Vou ser humilde, vou aqui na garagem Todo lugar já tem gente? Todo lugar já tá lotado? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bora, bora, bora Tamo com shield, tamo bem, tamo bem Já podemos ir pra matar Nossa Vou pegar só essas madeiras aqui Vou ser alguma coisa nessa porta aqui Não Ah, nada O que é aquilo ali? Eu quero Picante é sempre bom Tá Tem alguém aqui Mas eu não vou entrar nesse prédio agora não Vou fazer uma parada mais inteligente Vou começar do mais alto pra baixo Começar do cima pra baixo Tá vendo que eu caí, né? Caralho, nego, brota Brotou, brotou O cara brotou Onde esse cara veio, mano? Nem vi Acho que ele veio subir os caras também Meu Deus O cara deu a volta pra cá Ele tá perdido O cara tá perdido Também é isso aqui O cara tá perdido Será que acabou? Acho que não, hein? Acho difícil Tá acabado Acho difícil Isso aqui não acaba nunca Ué, mudou isso aqui? Mudou, hein? Isso aqui não era isso, não Isso aqui não era isso, não Mudou 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 a torre de torta Mudou aqui embaixo Não tinha essas portas aqui não Não tinha Não tinha Não tinha Aqui não tinha não É coisa nova Subi de novo Eu só acho de novo Mais gente O que eu tenho que fazer aqui Rapidinho É Não tá o som Torre de torta Acho que é ruim de ouvir É muita gente É, deve ter mais umas duas pessoas aqui no mínimo Assim por baixo Deve ter alguém pra cá Deve ter alguém daquele prédio dali também Ou não Será que acabou, mano? Será que acabou? Não, não acaba nunca Porra, mas aí é ousada, hein? Porra, mas aí é ousada, hein? Porra, mas é ousadia, hein? Ousadia e alegria Cadê o ousado agora? Cadê? Ah, ali é o ousado ali, ó Aí é muito ousada, né? Não é pouco, não O cara não tinha nem ângulo direito pra atirar em mim Tava atirado Tava atirado O melhor dele é atirar De SMG De seu bolsa lá Pô, muita ousadia, mano O cara atirado ali Tá ligado? O cara atirado aqui, ali, ó É muita, 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 muita Muito ousada Muita Muita pretensão, tá, né? Se tivesse um sniper, tudo bem Mano, essa picareta piscando é sensacional Por oito Por oito Por oito, se eu não tiver bucks só É barato, cara Ai, meu Deus Lá vamos nós Eu e um bob Se no meio da... Eu não gosto de lutar no meio das árvores, cara Eu odeio lutar no meio das árvores Porque você não consegue construir direito Fica tudo bugado, mano Fica tudo bugado Aham Tudo bugado, mano E das árvores é no good Não é bom Esquinha aí Esquinha maneira, cara A asinha é incrível Tem mais gente pra cá, hein Já ouvi, já ouvi, já Ah Ok Mas, gente Na estátua ali, mais ou menos Ó Olha que bagunça, mano Olha que bagunça A questão é Aonde eles estão agora? Achei Tem gente atirando em mim por trás Não, está atirando por trás dele Ah, é o cara com a skin bugada Ótimo O cara está a skin bugada O cara está a skin bugada Esse cara roubou o meu kill com a granada, mano Esse cara roubou o meu kill De granada De granada O cara está a skin bugada O cara roubou o meu kill, man Dormi 18 Dormi 18 Dormi 18 Vamos, 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 vamos Falta 11, time Falta 11, eu estou bem Até que eu estou bem Assim Podia ter uma WP, né Uma arma com mira, mas Na teoria estamos bem E aí Eu estou bem Vamos lá Pô, não acredito, mano Aqueles caras ali, naquela pedra ali Pô, era pra ter matado pelo menos mais dois ali Sacanagem, sacanagem A picareta aqui me faz Querer devolver aquela que eu comprei A outra de 800 A do ninja A do ninja é muito simples, custa 800 Essa aqui custa 800 e pisca Tá ligado? E tem um rastro, ó, você bate e sai um rastro preto Eles erraram o preço Essa picareta aqui, eles erraram o preço Não, era ó A picareta aqui era pra ser 1200, sei lá Isso é raro Esse aqui era pra ser mais cara Voltou um 9 Eu não vejo ninguém, não ouço nada O pessoal tá se matando E eu não ouço nada Não, não tem ninguém aqui Eu acho Espera Porra Alguém atirou nele Lá de trás Lá de trás Eu não vou lá atrás não, mano Eu não vou lá não Tô com preguiça Alguém atirou nele de muito longe Vou lá atrás Ó Chegou O bobo Eu acho quei toda bugada Todo bugado Todo cagado Tá, mano Fica aí construindo aí Então tá Tchau Pô, o cara tá Fora do safe Construindo A torre de Babel Lá dele, mano Ah, para Pô, não vou entrar nessa brincadeira não Não agora Construindo, fica Opa, tem um ali, ó Ele tá mais interessante Ele tá mais legal Ih, chato Ninguém quer brincar contigo, não Pode atirar, hein Não vai acertar mesmo Passou perto, hein Passou perto, hein Passou perto Um pouco O que é isso? Cadê? Cadê? Ele jumpou? Foi isso? Ah, mano Não é possível Inacreditável Ainda acreditar Ele jumpou Ele jumpou Cara, não toma tiro, mano Tá, não toma tiro Ele é desses Um gás Aquele ali é o chato, né É o chato de galocha Aquele ali Usou o portátil, né Maldito Não, mano Pô, não faz isso Não me atrapalha Não quer ajudar Não ajuda Não ajuda Mas também não atrapalha Larga essa bazuca, mano Vira homem Pô Pô Pelo amor de Deus Larga a bazuca, mano Só uma vez na vida Larga a bazuca, mano Não é saudável Traz um karma ruim pra pessoa Entendeu? Ah, você tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de brincations E aí, mano Vai, não vai, não vai, né Vai muito medo, né Ai, ai, ai Karma ruim, mano Usar a bazuca é karma ruim Falando Vai pra mim Caiu Jumpou Pô, ele é desses Ele é desses Ah, aí é demais, hein Aí é demais, hein Aí tem que ter paciência, hein O cara dá uma cagada dessa aqui E você fica de boa Tem que ter paciência Peraí, irmão Tu é ruim, cara Te falei já Que tu é ruim, mano Só aceita Aceita, porra Já falei Vai ser chato Nossa, errei Foi É isso, ó É a primeira win da skin do corvo, viu Com asinha e tudo, ó Rolou Rolou Essa asinha Essa asinha A gente vai botar em todas as skins Sozinha Essa asinha vai ser incrível Eu vou botar em todas as skins